Nós estamos de volta com o estudo bíblico falando acerca de Martinho Lutero Nós queremos agora concluir este assunto mas antes vamos ler no livro de Apocalipse capítulo 3 versículos 1 e 2 E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve Isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Eu sei as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto Se vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus Notem irmãos e amigos que a Bíblia fala aqui de sete espíritos de Deus o que eles são No vídeo anterior eu falei que Deus enviou muitos homens para Israel enviou Moisés Josué os juízes os profetas do Velho Testamento todos eles muitos homens mulheres Deus levantou para falar ao seu povo Será que para nós gentios ele também não enviaria homens certamente ele os enviou e quando nós juntamos as mensagens de Moisés Josué os juízes quando juntamos aqueles profetas e o que eles falaram quando juntamos tudo o que eles falaram o que nós temos a palavra de Deus para quem primeiramente os judeus e depois para todo homem não seria assim também o tratamento de Deus para conosco gentios ele tem também enviado muitos homens pregando o evangelho para nós se nós conseguirmos juntar tudo o que esses homens falaram nós teremos a palavra de Deus para nós gentios num sentido nós sabemos que nós não precisamos de outra coisa além da palavra escrita agora o que acontece é que a palavra escrita não é entendida até que seja manifestada vivificada e a seu tempo Deus levanta homens para viver para tornarem visível aquela escritura para seu tempo e a escritura que lemos falava de ou referia-se a um anjo um anjo na bíblia é um mensageiro a bíblia fala aqui no capítulo 3 de apocalipse e ao anjo da igreja que está em sardo porque haveria um anjo em sardo haveria um mensageiro em sardo haveria um ministério ali também se você notar haviam sete igrejas na Ásia Menor as quais Deus Jesus Cristo direcionou sete cartas as igrejas eram estas a igreja que estava em Éfeso Pérgamo Teatira Sardo ou Sardes Filadélfia e Laodiceia e o Senhor Jesus endereçou aos pastores aos anjos destas sete igrejas sete cartas o caso é que estas sete igrejas tinham características que representavam os períodos pelos quais a igreja gentia passaria Deus assim estava anunciando a todos nós o que aconteceria nos séculos futuros porque não existe nada de novo debaixo do sol Deus sabe de tudo Ele previu Ele conhece tudo Ele sabia o que ia acontecer e para isto Ele reservou homens e mulheres para crerem e viverem a sua palavra em cada tempo em cada era da igreja e nós irmãos e amigos estamos ainda no tempo e Deus tem um povo hoje aqui para crer em sua palavra e Deus tem a sua palavra hoje para ser crida que Deus nos abençoe a todos para compreendermos qual seja a sua vontade hoje notem que a palavra Sardes significa aqueles que escaparam não existe palavra na Bíblia sem significado porque Deus usaria uma cidade com nome Sardes para representar um momento histórico o que isso falaria para nós bem primeiramente talvez você não creia que a igreja de Sardes representa um período histórico mas apenas me escute um pouco aqueles que escaparam escaparam do que Sardes aqueles que escaparam se você notar as sete igrejas da Ásia menor Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia e Laodiceia notem os significados dos nomes dessas cidades Éfeso significa almejada e relaxada quer dizer ela é o alvo mas também há alguma coisa de relaxamento Esmirna significa amarga Pérgamo significa completamente casada Tiatira significa império feminino Sardes significa aqueles que escaparam Filadélfia significa portas abertas e Laodiceia império direito dos povos note irmão amigo o que está acontecendo a igreja começaria correta a igreja primitiva a igreja efesiana ela começaria perfeita como começou mas logo ela relaxaria deixaria seu primeiro amor foi o que aconteceu foi o que se cumpriu na igreja de Éfeso foi o que aconteceu na era da igreja na história a próxima coisa é que de Éfeso o efesiana se tornou Esmirna que é amarga ora deixou seu primeiro amor o que aconteceria ela amargaria ela sofreria com esse sofrimento o que aconteceria pérgamo pérgamo quer dizer completamente casada a igreja então se casa se casa com quem com o que não é interessante que houve um ajuntamento entre a Roma imperial com o cristianismo não é interessante que bispos cristãos pastores cristãos começaram a se envolver na política em certo momento da história não é para você desconfiar que pérgamo está relatando o momento em que a igreja se casaria com o estado certamente talvez você nunca tenha ouvido isto eu também não ouvia isto em toda minha vida cristã eu não conseguia entender o que aconteceu desde Jesus Cristo até nós hoje eu não entendia esses dois mil anos de história como é que a igreja começou tão correta com Jesus Cristo e os discípulos e apóstolos e chegou a ser o que somos hoje divididos e denominacionais eu não entendia mas ao examinar a história eu encontrei Martinho Lutero e aquilo me deu um pouco de luz e eu gostaria também que nesta ocasião você se encontrasse com esse querido irmão Martinho Lutero isso vai te ajudar quando você se encontrar com o testemunho desse cristão ele estava contra o sistema religioso do seu dia oh irmão não é para você estar também contra esse sistema religioso do dia de hoje pois eu estou e te convido a tomar uma posição contra isto e eu via Martinho Lutero e eu compreendia assim por alto o que as coisas que ele defendia mas entre Martinho Lutero e os dias modernos para mim havia outra lacuna eu não conhecia o que havia acontecido como é que de crentes protestantes luteranos nos tornamos isso que somos divididos como somos hoje e cada um com sua ideologia e criando suas próprias doutrinas e pisando na palavra eu não compreendia o que havia acontecido mas eu tinha esperança que encontraria a resposta e encontrei e a resposta é essa Deus sempre teve os seus anjos mensageiros Deus sempre teve os seus anjos na terra homens os quais ele levantou para pregarem a sua palavra e eu afirmo ainda nesta ocasião Deus tem um homem seu comprometido com a sua palavra se você não conhece você pode orar Deus te guiará até ele e Martinho Lutero em seu tempo ele defendia princípios cristão simples de perdão princípios cristão simples de fé em Deus mas observem a igreja já tinha aprendido tantas coisas com Roma porque a igreja havia se casado com Roma um tempo antes e quando Lutero quis apenas praticar um evangelho simples não havia mais espaço para isto mas voltemos um pouco aqui então Pérgamo foi um período histórico registrado nessa cidade da Ásia menor em que a igreja se casaria com o Estado como fez ali em 300 depois de Cristo Constantino vocês sabem se casou se misturou com o cristianismo desceram os ídolos pagãos e subiram os apóstolos e começaram a venerar os santos foi ali romanismo trocaram desceram o Deus Sol e colocaram Jesus Cristo para ser adorado em 25 de dezembro no Sostício foi quando a igreja se casou com o Estado em Pérgamo isto foi a terceira era da igreja qual era viria adiante que igreja viria o que aconteceria Tiatira Império Feminino porque esta igreja que havia se casado com o Estado logo logo passou a mandar no Estado tanto que John Fox afirma que a perseguição sobre Roma papal foi mais truculenta do que a perseguição sobre Roma imperial a igreja aprendeu a fazer política não é o que vemos hoje pastores tomando seus púlpitos que são consagrados a pregação da palavra e colocam políticos ali em cima para falarem e a igreja se tornou um comércio política vendas de CDs de livros e tantas outras coisas mais cumprindo-se a palavra que aquela mulher capítulo 18 de Apocalipse encontrou-se nela coisas imundas coito de todo animal imundo e você pode notar que a igreja para qualquer tipo de imundícia que há no mundo há uma igreja que defenda isto a igreja para o rock você encontra a igreja que tem rock a igreja para os surfistas a igreja para aqueles para homossexuais a igreja para todo tipo de gosto é como o menu você nem precisa de bem de mudar muito apenas você faz uma maquiagem você continua o mesmo mundano carregando uma bíblia e indo a uma igreja Lutero viu isto espero que você veja assim que te atira quer dizer império feminino a igreja passou a mandar no mundo até mesmo vocês sabem você que estudou um pouco da história do mundo vocês sabem quando das grandes navegações a igreja era um obstáculo para a ciência vocês sabem Galileu Galilei teve que recusar se retratar porque ele cometeu a blasfêmia de dizer que a terra era redonda e a igreja insistiu que ele se retratasse a igreja sempre foi um entrave para o mundo pense um pouco talvez você já ouviu algo tipo assim idade medieval isso é medieval lembram-se a idade média a tenebrosa idade média quem comandava o mundo no tempo da idade média era a igreja muitos crimes homicídios foram cometidos pela igreja ela mesmo afirmou que matou mais de 68 milhões daqueles que discordavam do que ela pregava assassina o que é isto é um sistema não pense que eu estou me referindo apenas a uma igreja religião é um sistema assassino e se você tem alguma religião por favor livre-se disso logo jogue fora porque apocalipse relata 18 que havia uma meretriz ali mãe de prostituições ora você sabe se a mãe era uma meretriz o que são suas filhas meretrizes ó onde o movimento protestante aprendeu a fazer grandes igrejas e liturgia com sua mãe católica pois são raspa da mesma panela farinha do mesmo saco e estão se juntando já faz muito tempo agora Deus chama você a tomar uma decisão por sua palavra e disse versículo 4 do mesmo capítulo 18 4 sai dela povo meu para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não encorras nas suas pragas ele te convida a sair disso sair do que? desse sistema religioso e ir para onde pastor? para Jesus Cristo ele disse eu sou o caminho a verdade a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim nós precisamos de Jesus Cristo foi isso que Lutero disse quando se colocou contra aqueles objetos de adoração ao ser perguntado se você tirar essas coisas todas esses crucifixos tirar esses essas relíquias que a igreja católica mostrava para serem veneradas você dera o que para as pessoas Martinho Lutero e ele disse Jesus Cristo nós só precisamos de Jesus Cristo e você talvez você precise de Jesus Cristo e a igreja de Jesus Cristo e a moda de Jesus Cristo e mais o que? nós precisamos apenas de Jesus Cristo porque o mundo passa e a sua concupiscência mas se você tiver ele você permanece para sempre Martinho Lutero Martinho Lutero nasceu no final dessa idade média que a história mesmo tá show idade das trevas olha esse tempo veja no livro da história observe a idade das trevas tinha a igreja comandando o mundo ora esse nosso presidente fosse um cristão o que se faria? oh meu irmão minha irmã meu amigo cristão já mandaram no mundo e o que fizeram? transformaram o mundo no lugar de trevas oh nós cremos que o reino é do Senhor Jesus Cristo mas sem nenhum casamento com o mundo porque esse foi o problema a igreja alcançou a parte máxima do mundo em seu comando todavia através de política observe levaram o mundo arrastaram o mundo para uma tenebrosa idade das trevas não é de se admirar um tenebroso período de tribulação está sendo trazido sobre a terra porque deixaram o Senhor que sabedoria teriam Martinho Lutero ele veio então na próxima era da igreja a próxima igreja que representava os períodos históricos que viriam era sardes ou sardo que quer dizer aqueles que escaparam e não é interessante que Lutero escapou disto escapou do sistema religioso escapou daquelas liturgias católicas não é interessante que ele escapou para ser governado por sua própria consciência você também pode escapar para não ser mais guiado por uma doutrina humana você pode escapar para ser guiado por Jesus Cristo esta é a mensagem de Martinho Lutero isso abriu uma porta para que os crentes pudessem ter a palavra isso abriu uma porta para que os crentes pudessem adorar a Deus em espírito e em verdade isso abriu uma porta para que você pudesse considerar e não receber uma doutrina enlatada vinda de outro tempo e passada de mão em mão e chegando até você porque a Bíblia foi colocada em sua mão oh que tesouro você tem valorize isto assim que com o ministério deste homem de Deus não só isto ele era este anjo da igreja de Sardes através desse ministério uma porta logo logo se abriria para que o evangelho varresse todo o mundo e Deus continuasse com sua obra de aperfeiçoamento dos santos nós falaremos sobre isto nos próximos vídeos e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe